Música Música La garçonne é marmelada e parece até pagode O marbanjo de queixada grava sua barba de bode La garçonne é marmelada e parece até pagode O marbanjo de queixada grava sua barba de bode Bigocinho, bigodão, deliciosa sensação Quem me amou já não pode seguir não Melhor é desistir do lindô de alagação Música Baixa alguma no bigode que tem cara tão rapada Não vê se a mulher não pode ter sua voz imitada Baixa alguma no bigode que tem cara tão rapada Não vê se a mulher não pode ter sua voz imitada Bigocinho, bigodão, deliciosa sensação Quem me amou já não pode seguir não Melhor é desistir do lindô de alagação Música 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 Música